A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo, boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde a vocês, João Paulo Boteiro. Um forte abraço a Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa que está aí ao seu lado. Que está aqui com a gente e vai já conversar com a gente. Promessa forte para as Olimpíadas de 2018, meu caro João Paulo. E dizer a você que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefone Móvel... As Olimpíadas de 2016, Jonas. Ah, 2016, é. Isso. É verdade. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, João Paulo, a famosa CPI da Telefone Móvel, aqui da Assembleia Legislativa, está reunida neste momento no complexo das Comissões Técnicas Aquiles Pérez Mota. E para elaborar, está sendo elaborado uma agenda propositiva para o primeiro semestre. O colegiado também está avaliando os trabalhos realizados no ano de 2013. E a primeira reunião após o recesso, e a primeira reunião, João Paulo, após o retorno do recesso parlamentar. A comissão foi instalada pela Assembleia com o objetivo de investigar denúncias de má qualidade do serviço prestado pelas operadoras do Ceará. O presidente da CPI, o deputado Edson Mandin, do Partido Republicano da Autos Social, Pró. Anunciou agora há pouco que a CPI, com certeza, vai ter a participação do Ministério Público. A deputada Miriam Sobreira conversou agora há pouco com a nossa reportagem, ela disse que está desiludida com a CPI. Se não tiver mais uma força para obrigar os operadores a cumprir o que dizem, é melhor que a CPI ser extinta. Vamos ouvir rapidamente o que disse a deputada Miriam Sobreira. Eu já conversei hoje com o deputado Edson Mandin. Nós vamos reiniciar o trabalho da CPI da telefonia. Morra. Mas é uma preocupação muito grande, porque nós já fizemos uma reunião com todas as operadoras, fizemos uma reunião com a Nadel, e a sensação que eu dei, a sensação não, é que piorou muito. Piorou muito, primeiro no meu telefone. Eu não sei se os telefones de vocês também estão dando uma pône geral. Você não consegue falar três minutos, você não consegue ligar. Eu não sei o que está acontecendo. Deve ser em todo o Ceará, porque eu recebi muitas denúncias, até porque as pessoas sabem que nós estamos a frente dessa CPI. E está começando a nos cobrar uma posição. E aí, o que é que essa CPI vai dar? Porque a sensação que eu tenho é que as operadoras estão brincando. Então, nem aí. Eu se senti os dados pelo governador Cid Gomes, não serviu para nada. Eu considero que não melhorou nada, piorou muito. A quantidade de denúncias que tem sobre a questão dos telefones está pior. Então, eu vou sugerir ao deputado Edlandinho, se a gente não tiver mais uma posição mais enérgica, se a gente não puder fazer nada para melhorar isso, eu acho que é melhor a gente parar essa CPI, porque nós, deputados, aqui vamos ficar desmoralizados. Porque quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente chama a operadora, quanto mais a gente chama a Nadel, pior fica o sistema de telefonia móvel do Estado do Ceará. Maior número de denúncias. Então, o que é que está acontecendo com essas telefonias? Será que não existe nenhuma maneira de obrigar essas pessoas, essas operadoras, a realmente fazer o papel dela, a melhorar essa questão do telefone móvel do Ceará? Eu acho que isso não pode acontecer. Então, eu acho que a discussão hoje atrás deve ser nesse sentido, qual o papel dessa CPI e o que é que nós, com o continuado tempo, vamos poder fazer para esse problema, tanto que não resolver, tanto que não diminuir, no Estado do Ceará. Porque até agora, só piorou, só piorou. Não tem vivo, nem morto, nem claro, nem escuro, nem dia, nem hoje, nada que esteja atendendo realmente a população, como foi comprometido, como eles se comprometeram nas reuniões que vieram mostrar seu plano de trabalho. É só isso, senhor presidente. Está aí, essa aí foi a deputada Emília Sobreira, do Partido Republicano da Ação Social, participou agora há pouco e conversou com a nossa reportagem. E fazem parte da comissão, João Paulo, além de o Edson Andim, que é o presidente, os deputados do professor Piedra do PC, o vice-presidente Fernando Colado de Solidariedade, que é relator, a deputada Emília Sobreira, que falou agora há pouco com a gente, o delegado Cavalcante do PDT e demais, então, dos democratas, Daniel Oliveira do PSDB, o Zabaquite e o Lula Moraes do PCdoB. Mas falando em um assunto também polêmico, João Paulo, a questão do IPTU. O deputado Fernando Hugo diz que só quem está reclamando do aumento do IPTU em Fortaleza são os mais ricos. Vamos ouvir o deputado Fernando Hugo. Deputado, existe uma reclamação muito menos na capital de Fortaleza com relação a esse IPTU que já veio ao plenário aqui da Assembleia. Você vê essa reclamação, tem fundamento, realmente está errado. O que tem que fazer para corrigir, deputado? Toda e qualquer movimentação ascendente, crescente de impostos em um país, sobrecarregado de impostos para os cidadãos, faz com que existam as coisas e reclamações da comunidade cidadã. É direitamente desoportuno dizer que nós, homens públicos, políticos, não estamos preocupados com o aumento de impostos, vindo através de um estudo percociente e uma análise detalhada propiciada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Já sabe que o senhor gosta de pagar impostos? Ninguém gosta. Quem gosta de pagar impostos? Porém, é bom que o povo que pensa com o olho aberto, vendo e enxergando, entenda que as maiores reclamações, quem foi a imprensa, quem bravo aos quatro ventos, são os grandes núcleos imobiliaristas, são os grandes portadores que já fazemos lá de fundos dentro da comunidade. Por isso, esse povo que passará a pagar mais e bem muito mais, é que precisa ter consciência de que passaram anos e anos comendo muito e pagando pouco. E agora, com esse reajuste do IPTU, busca-se tirar de quem tem muito para, com esse dinheiro, poder a Prefeitura esmaltar um conjunto de obras que possam ser saúde, educação, infraestrutura social, mobilidade urbana de qualidade. Para você, cidadão da Barra do Ceará, do Rio Curitiba, do Conselho de Palmeiras ou da Santa Civilia, poder ter dignidade de vida. Você que é pobre, não vai sofrer o açoito do reajuste do IPTU. Mas os culosos, os bilionários, os imobiliaristas reclamam e choram. Porque sempre comeram muito e quase nada a pagar. Esse aí é o Fernando Hugo. Tá ok, Jonas Melo. E só para concluir, João Paulo, dizer a você e ao Carlos Federico, e aos ouvintes também, que o prefeito contra o governo Roberto Claudio, sobre a polêmica em torno do aumento do IPTU, ele disse que qualquer setor tem suas razões para entrar na justiça. Tem muito interesse político em jogos e, basicamente, ele disse que isso tira a capacidade da prefeitura de trabalhar. Por isso, ele não vai comentar nada, deixa a polêmica rolar com o que disse o prefeito Roberto Claudio. Então, essas informações, você continua aí com o João Paulo Monteiro, Carlos Federico e a política na Associação M620. Assembleia ao vivo, Jonas Melo, para o programa João Paulo Monteiro. Então, é o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.